Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito assina decreto que institui programa para estações de reciclagem. A prefeitura lança campanha do agasalho 2023. E ainda, cadastramento para distribuição gratuita de sementes de feijão termina sexta. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em mais uma ação em prol da sustentabilidade em Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão assinou ontem o decreto de criação do Programa Municipal de Cooperação e Doação de Mobiliário Urbano para a implantação das estações de reciclagem. E determinou a ampliação para 100% da cobertura da coleta seletiva em toda a cidade. Os anúncios foram feitos durante cerimônia de abertura da Semana da Reciclagem. A iniciativa da instalação das estações de reciclagem vai potencializar a coleta de recicláveis em 40 pontos de Uberlândia e será viabilizada por meio de parceria com entidades e empresas privadas. Desde que o DEMAI assumiu a coleta seletiva em Uberlândia, há seis anos, mais de 22 mil toneladas de recicláveis já foram recolhidos até 2023, das quais 19 mil toneladas foram recicladas. Nos últimos dois anos, a cobertura do serviço foi ampliada de 46 para 85%. Com a atual ampliação, a coleta corresponderá a 100%. O cadastramento de produtores para recebimento de sementes de feijão termina nesta semana. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação está com prazo aberto para o chamamento público, que vai possibilitar a distribuição de sementes de feijão a pequenos e médios produtores rurais. Os interessados têm até às 16 horas desta sexta-feira, dia 19, para se cadastrarem de forma presencial no anexo agropecuário. Ao todo, serão distribuídos 214 sacos de feijão carioca por meio da parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. O assessor de projetos e programas da Secretaria, Gastão Vilela, explica como o produtor interessado pode se habilitar para receber este benefício. É muito simples essa habilitação, é só levar uma cópia do seu CPF, seus dados, lá na Rua da Gamileira, número 10, no bairro de Araguá, com anexo da Secretaria de Agronegócio. Ou, se ele preferir, pode mandar também por e-mail, é projeto arroba agropecuária.mg.gov.br. É por ordem cronológica e ressaltando que até no dia 19 agora, e toda assistência técnica, fiscalização, é da EMATER. A Prefeitura lança a Campanha do Agasalho 2023. A Administração Municipal lançou ontem a décima edição da Campanha do Agasalho. A iniciativa, realizada por meio de parceria entre a Prefeitura e a emissora Bande Triângulo, tem o objetivo de assistir à população em situação de vulnerabilidade social, em decorrência da proximidade do período de baixas temperaturas. A partir de hoje, os postos de coleta já estão disponíveis em diferentes pontos da cidade. A campanha segue até 18 de junho. Durante a cerimônia de lançamento, o prefeito Adelme Leão acompanhou o repasse de 300 peças entre agasalhos, cobertores e meias, arrecadados junto às empresas apoiadoras. Esses e todos os demais itens doados até o final da campanha serão encaminhados, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais. Na edição 2022, a Campanha do Agasalho auxiliou na arrecadação de cerca de 600 agasalhos e 400 cobertores. Dessa forma, mais de 150 famílias em situação de vulnerabilidade social foram atendidas. Durante a cerimônia, o prefeito pediu a colaboração da população com doações para que a campanha tenha um excelente sucesso. Eu aproveito esse momento e faço um apelo. Aqueles que puderem doar, nos pontos de doação, nos ajudem a ajudar nesse momento as pessoas que mais precisam, principalmente as que estão na rua, passando frio e necessidade. Portanto, vamos todos nós juntos apoiarmos essa campanha. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. O SEAT já atendeu mais de 100 mil ligações para socorrer e salvar vidas. Escuta essa. Regulação médica com quem eu falo. Meu nome é Lucas, tudo bem? A minha esposa tem um incapaz de parto que estourou a bolsa. Tem um coveado tudo disponível aqui para o Baixar de Europa. Chegamos em poucos minutos, mas o bebê não queria esperar. Já fizemos vários partos pelo SEAT, cuidando sempre para salvar a mãe e o bebê. Foi um momento incrível. O SEAT foi essencial nesse momento. Estou de parabéns. Uma equipe maravilhosa. Me senti super segura. A todas as mães de Uberlândia, nossa homenagem é o compromisso de estar sempre ao seu lado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. O atleta Marco Túlio Silva, da equipe Futel Praia Clube, viaja hoje para Bogotá, na Colômbia, para representar a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, nas provas de 800 e 1.500 metros rasos, que acontecem entre esta sexta-feira e domingo. Ao longo dos últimos dois meses, para se preparar para a competição, Marco Túlio treinou cinco vezes por semana no SESI Gravataz e ao menos uma vez no Parque do Sabiá, sempre com acompanhamento de educadores físicos da Futel. Marco Túlio é considerado um dos principais nomes do atletismo brasileiro em sua faixa etária. Em janeiro deste ano, representando a seleção brasileira, o competidor ficou com a prata na prova de oito quilômetros no Campeonato Sul-Americano de Cross Country, em Poços de Caldas. E no início do último mês de abril, conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-20, em Cascavel, no Paraná. Desejamos boa sorte em mais esta competição. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove todas as terças-feiras uma sessão pipoca no Cine Teatro Ninho e Rocha, localizado no Centro Municipal de Cultura. Trata-se do Cine Clube Cultura, um projeto que destaca clássicos do cinema com entrada gratuita. Com o início da exibição sempre às 19h, a edição desta terça vai apresentar o premiado longa brasileiro Central do Brasil. Protagonizado por Fernanda Montenegro, o filme dirigido por Walter Salles conta a história do encontro entre uma criança abandonada na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e uma ex-professora que complementa a renda escrevendo cartas para pessoas que passam pelo local. A escolha ocorre dentro do tema do mês de maio para o projeto Infância, Parentalidade e Adoção. Não perca! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.